A nebulosidade continua entre o norte e o nordeste e o tempo fica firme no centro-sul do país. Ventos a mais de 10 quilômetros de altura fazem chover pesado com trovoadas e granizo entre o norte de São Paulo, oeste de Minas e Goiás. Chove na região sul por causa do avanço de uma frente fria. Há previsão de trovoadas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A chuva também atinge o norte e o nordeste, com destaque para a área entre São Luís e Fortaleza. O tempo fica firme nas áreas claras do mapa, inclusive no oeste paulista. No fim da tarde de ontem, um arco-íris coloriu o céu de Salvador. Para amanhã, a previsão é de calor, de 30 graus. Termômetros em alta também em Cuiabá, com 34, e no Rio, com 33 graus. No sul do país, temperatura em queda, com máxima de 26 graus em Porto Alegre. Em São Paulo, ainda faz calor, máxima de 29 graus. Mas no final da tarde, chove. O sábado terá chuva a qualquer hora e temperatura em queda. O domingo será mais chuvoso e com frio.